O que é você? O acerto de contas de Gotham. Vou por fim a seus dias que já estão contados. Você é a maldade em pessoa. Eu sou um mal necessário. Oito crueldades horríveis que o Batman fez. 1. Provocou o Bane Obviamente o Batman já tem uma treta pessoal aí com o Bane desde que o Fortão quebrou sua coluna e também de quando tirou a vida do Alfred, né? O mordomo do Bruce Wayne. Mas a gente nunca iria esperar que o herói fosse descer de nível e tomar certas atitudes que chegam a ser até piores do que coisas que vilões já fizeram. Em uma saga dos quadrinhos, onde Bane estava tentando se livrar do vício de tomar lá seus veneninhos e bombas, né? Pra ficar fortão, o Batman fez algo bem cruel. Começando pelo fato dele ter invadido a prisão Santa Prisker, que é onde o vilão estava. Mas essa invasão não foi só para uma visita, e sim por muito mais que isso. Essa brincadeira ele fez com que a mulher gato quebrasse as costas do vilão e ainda roubasse o pirata psíquico, um outro vilão que estava manipulando as emoções do Bane para tentar fazer esse processo aí sem drogas funcionar. Então, o Batman fez tudo isso e ainda falou que o Bane conseguiria parar com o vício mesmo sem aquilo. É claro que nada disso é tão pesado quanto o que o Bane fez com o morcego anteriormente, mas é algo extremamente incomum para o Batman fazer essa humilhação maluca, né? Com seu inimigo só para deixar ele aí lá largado, sofrendo. Foi justamente depois disso que o Bane, já de coluna quebrada, voltou para o mundo das drogas. Mancada do Batman, cara. 2. Chapeleiro Maluco E se humilhar não foi o suficiente, saiba que o Batman já chegou até mesmo a torturar na mão um de seus inimigos. Isso aconteceu logo depois que o Chapeleiro Maluco tirou a vida de um de seus amigos, deixando o Bruce com uma imensa quantidade de raiva em seu coração. E quando o morcego conseguiu rastrear o vilão, as coisas ficaram tensas. O Batman começou a bater tanto no Chapeleiro que o Alfred implorou para que ele parasse, pois já tinha sido o suficiente. Então o morcegão arremessa o vilão na parede do seu cenário especial lá no Alice dos País Maravilhas. E, se parecia que ele ia parar aí, não foi o que aconteceu. O Bruce continuou a socar seu inimigo quase até a morte, só para jogar ele em um lago no final. Por isso, o vilão ficaria lá morrendo, mas o Alfred conseguiu convencer o seu patrão a tirar o Chapeleiro da água, ainda que demorando bastante para fazer isso, viu? E o pior de toda essa cena não é nem mesmo o fato do Batman ultrapassar todas as suas barreiras morais, mas sim que ele parecia estar praticamente sorrindo e se divertindo com a tortura toda. Claramente, o Batman tem alguns sérios problemas na cabeça em algumas sagas, né? Se tornando alguém tão maluco quanto o próprio Coringa. Gostou não ou não, essas tramas acabam sendo bem importantes para o desenvolvimento dele como personagem. 3. Pé na cara Que o Batman não mata, a gente já sabe. Pois é algo que foi deixado bem claro aí durante todas as histórias e adaptações do Morcegão. Mas isso nunca impediu ele de deixar alguns inimigos com feridas e machucados permanentes. E esse conceito foi bem explorado durante uma saga que mostrava o Batman e o Robin marcando os bandidos por aí. Primeiro, nós temos o Smush, que são três inimigos diferentes que se tornaram um só, em uma fusão extremamente nojenta feita pelo Robin. Depois vemos a personagem Scallop, que ficou com uma perforação na orelha por causa das garras do braço do Batman. Então, ela ficou lá com um furo permanentemente. Além disso, o Bat-Head tinha um batirangue atravessado pelo seu crânio, o que já é horrível. Mas para completar esse grupo de cirurgias plásticas gratuitas com o Batman e o Robin, temos o Bolt Face, que tomou um pisão no rosto. Só que esse pisão foi feito com uma bota do Batman pegando fogo, então derreteu sua pele, deixando uma enorme marca para o resto de sua vida. Chega até a ser agoniante pensar em sua aparência com a cara toda ferrada, né? Tecnicamente, o Batman estava apenas indo dar um chute na cara do vilão, mas seu inimigo estava usando um lança-chamas, o que fez com que o pisão pegasse fogo e deixasse aquela cicatriz permanente, sendo o mais feio de todos os citados aqui nesse item. Ao menos as pessoas vão saber que esse pessoal já perdeu para o Batman e para o Robin, né? 4. O Finn, Joe e Jill Muitas histórias retratam a Martha e o Thomas Wayne como pessoas do mal, né? Assim como outras mostram ele como sendo o melhor casal do mundo. Só que, independente da visão que você tenha sobre eles, é um fato de que o assassinato do casal foi um ponto importante para a história do Bruce e para o surgimento do Batman. Então, como sempre quis ter uma vingança contra o assassino de seus pais, o Batman resolveu visitar o Joe e Jill todas as noites. Ele não chega nem a machucar o criminoso e apenas acaba com seus guardas, mostrando que nada pode parar o Cavaleiro das Trevas. Isso logicamente iria enlouquecer qualquer um ao longo do tempo, né? Como clímax de sua tortura mental, o Batman entrega para o Joe e a arma que ele usou contra os mestres da família Wayne. Nessa arma, só tinha uma bala, deixando clara a opção que o Bruce estava dando para o Jill naquele momento em que o criminoso já estava em pânico completo, sem saber o seu futuro. E realmente dá para entender aí o porquê o Batman fez isso, né? Mas a questão é que é algo bem extremo para o Batman fazer, ultrapassando as barreiras de sua moralidade social quando o assunto é punições para criminosos. 5. Torturou o Pinguim É normal o Batman usar um pouco de força bruta para conseguir as respostas que precisa de seus inimigos. Normalmente, o Pinguim colabora e responde tudo na lata, né? Para não ter o cenário quebrado e nem nada assim. Mas quem dera ele fizesse isso em todos os momentos, cara? Porque a vez em que ele não colaborou, foi a que ele se arrependeu. Nesse caso, o Batman estava extremamente bravo e estressado, querendo respostas o mais rápido possível. Então, quando o Cubblepot não colaborou no interrogatório, o Cavaleiro das Trevas logo começou a quebrar os seus ossos, socando seu braço e tudo mais. Novamente, o Alfred ficou em choque, assustado com as ações que seu patrão estava tomando. Com certeza, esse caso não passa nem perto de alguns outros que eu já falei aqui, como do Chapeleiro Maluco. Mas pensar que o Batman torturou um de seus inimigos só para conseguir algumas respostas é bem bizarro aí para o personagem em si, né? Que normalmente não precisa apelar para essas táticas mais brutais. 6. Culpado frio Já é bem conhecido o fato de que Bruce Wayne já teve um sério caso aí com a Selina Kyle, né? A eterna mulher gato. Mas, quando estavam prestes a se casar, a Selina acabou interrompendo e cancelando o casamento. E isso deixou o Bruce bem abalado em diversos sentidos. Só que, a maneira que ele achou para distrair a mente não foi das melhores. O ideal seria que ele só ficasse de boa em casa, né? Saísse com umas 500 modelos aí que ele conhece ou fosse jogar um golf. Mas não. Ele optou por seguir combatendo o crime com o Batman e acabou se deparando com o Sr. Frio, que ele espancou até que ele ficasse só o bagaço da laranja congelada, mano. Praticamente um picolé de carne surrada, sabe? Ele fez isso para forçar o vilão a dizer que cometeu um assassinato que ele não tinha cometido. Pois é, o Batman forçou o seu inimigo a confessar falsamente um crime. E o Bruce sabia que ele era inocente. Isso não tem nem como discutir. Então, ele se sentiu culpado e teve que resolver as coisas. Para isso, ele optou por subornar o juiz para ter certeza que o Sr. Frio, também chamado de Victor, né? Não fosse preso sem ter cometido aquele tal crime. Dessa vez, o Batman mandou mal, mas ao menos corrigiu seu erro aí no finalzinho do segundo tempo. E mesmo que torture aquelas cicatrizes permanentes sejam ruins, tenho certeza que o Batman tirar a vida de alguém é muito pior, né? E foi justamente o que rolou com o destino de Hazal-Goo quando o Batman se intrometeu e resolveu tomar providências. O mais irônico é que o fim dele foi com uma tecnologia dele mesmo. O personagem foi desintegrado utilizando uma arma que ele tinha criado para usar contra a Terra e causar caos no planeta. Só que, para ter certeza que o Hazal-Goo nunca mais voltaria, o Batman mandou suas cinzas lá para o espaço com medo de que ele voltasse de alguma maneira mística, né? Como já havia acontecido antes. Tudo isso foi feito na frente da Talia-Goo, filha do líder da Liga das Sombras e a futura mãe aí do Damian Wayne. Então, foi um toque extra de crueldade que o Batman colocou na situação. Matar o pai bem na frente da filha foi algo bem inesperado. O pior é que, mesmo depois disso tudo, o Bruce parece ter ficado bem de boa, cara. Isso porque, depois de toda essa situação de ter incinerado alguém, o Batman simplesmente vai embora pelo lindo pôr do sol, animado por ter esse problema todo com o Hazal-Goo, completamente resolvido de uma vez por todas. 8. Pendurado Para fechar aqui com algo extra e relembrando um clássico das histórias do Batman, temos o primeiro quadrinho do Mercegão. Dessa vez, ele praticamente enforcou um cara com problemas mentais. Se isso não é o Batman matando alguém, eu não sei mais o que é, né? Só que, vale destacar aí que esse era um Batman bem diferente, pois esse Batman original não tinha todas as questões que o atual tem, de não matar e coisas assim. Ele era bem mais frio e resolvia os problemas da maneira que dava, você brutal ou não. E esse caso do enforcamento é a maior prova disso, né? E se não bastasse ter amarrado a corda no maluco, o Batman ainda levou ele para um passeio de helicóptero, cara, voando bem alto, ficando lá só com o corpo balançando na corda. A cena é bem maluca se a gente for pensar no Batman atual, né? Mas pro Batman originalzão, era algo de boas. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!